Se não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o Avernavio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim Em geral na casa toda e pro coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim Em geral na casa toda e pro coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor Não limpa amor Acesse nosso canal no Youtube No Youtube Igor Produce Igor Produce Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o Avernavio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim Em geral na casa toda e pro coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim Em geral na casa toda e pro coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor Não limpa amor Acesse nosso canal no Youtube Igor Produce Igor Produce